Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, videoaula ao vivo, dando continuidade ao nosso curso de concertos de forno micro-ondas, mais uma super videoaula. Hoje vamos falar sobre teste de alta tensão e voltagem, como e quando devemos fazer. Vamos aproveitar para consertar esse micro-ondas, que veio com o efeito adequado para fazer essa videoaula, sobre teste de alta tensão e teste de voltagem. Galerinha, mas antes de antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe aquele like, um comentário e compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Toque também no sininho de notificações em todas, para receber as videoaulas na ativa. Então vamos lá, galerinha, no passo a passo. O cliente trouxe esse aparelho, vai na Sony, que deu litro, versão 220V. Alegando que o mesmo não estava esquentando os alimentos. O painel acendia, não tinha curto cicútil e o comando da membrana acionava todos os comandos. Eu vou mostrar a vocês aí o passo a passo. Já tem um recipiente com água, ele já está ligado. Dá para vocês verem aí. E vou acionar por 30 segundos. Vocês estão vendo? Pronto. Pronto. Que não esquentou na luz. Totalmente natural. Não esquentou. Então eu vou ensinar a vocês o passo a passo. Como consertar esse micro-ondas com apenas dois testes. O teste de voltagem e o teste de alta tensão. Mas de antemão, gostaria de lembrar o lembrick de sempre. Que micro-ondas é um aparelho que trabalha com alta tensão, 4.000 volts. E só deve ser manuseado por profissionais qualificados. Gente, essa videoaula já é para profissionais qualificados. Vocês se qualifiquem. Vocês se qualifiquem, assistam as videoaulas, façam os cursos e se aperfeiçoe para poder manusear. E o outro lembrick de sempre é que temos sempre que temos um descarregadorzinho de capacitor, um resistor de 1,5K por 20W, só damos duas pontinhas de jacaré. Estamos em uma caixinha elétrica feita de descarregador de capacitor. Então galerinha, não esqueça desses detalhes. Vou desconectar aqui da nossa rede. Já está aberto. Vou virar ele aqui. Com o nosso descarregadorzinho de capacitor, colocamos em cada polo do capacitor. O capacitor já vem com um resistor interno para descarregar. Se é automático, a vende mais. Não confiamos e descarregamos. Pode ter uma alteração, ele pode estar em curto e acarretar choque. Então nós deixamos de 30 segundos a 1 minuto. Então galerinha, o teste de voltagem e o teste de alta tensão deve ser feito no aparelho sem medição de peças. Quando não aparenta curto circuído. Nesse caso, ele aciona, faz toda a programação, só não esquenta os alimentos. Podendo ser placa eletrônica, danificada no caso o relé da placa. Não está mandando atenção para alimentar o primário do tráfico, do transformador de alta tensão. Microchaves, que faz o fechamento, também alimentando a bobina primária do transformador. Uma vez alimentada, vamos para capacitor de iodo ou o próprio magnetron. O teste de alta tensão é feito desconectando os fios do magnetron. E o teste de voltagem é feito desconectando os fios de ligações da bobina primária do transformador. Então vamos fazer logo esse teste de voltagem, já está descarregado, desligamos, desconectamos os fios de entrada, que vem da microchave. E do relé, para alimentar a bobina primária do transformador. E vamos conectar nosso teste na escala AC. Corrente alternada. E vamos colocar uma ponta de prova em cada polo. Separamos direitinho. Dá para vocês verem daí. Eu vou acionar por 30 segundos. Vou ter que ligar na rede. Isso quando descarregar, tirar o descarregador. E vamos ligar na rede. Separamos aqui. E vamos ligar na nossa rede. 220. Vocês viram que apitou. E vou lhe acionar por 30 segundos. E vocês olhem que está dando 219.1. Aqui é 220 volts. É uma corrente alternada. Ele é auxíla. Vou desligar para vocês verem que zera. Mais uma vez eu aciono. E está chegando por 220 volts. Responsável para alimentar o transformador. Então já sabemos que a parte de microchaves e da placa eletrônica estão boas. Só com esse teste de voltagem. Testando a voltagem de saída da placa para a entrada da bobina primária do transformador. Então uma vez dando atenção, já se certificamos que a placa eletrônica e as microchaves estão boas. Então o defeito é na parte de alta. Vamos desconectar da nossa rede. Uma vez energizado, temos que descarregar novamente o nosso capacitor. E esperamos por 30 segundos. Então galerinha, o macete é esse. Desconectou a bobina. Os fios que entram na bobina primária do transformador. Colocou o multímetro na escala AC, corrente alternada. Deu atenção da região, microchaves e placa eletrônica boas. Então já vamos partir para a parte de alta. Uma vez descarregado. Saiu aqui o fio do biúdo. Vamos conectar aqui novamente. E vamos agora ligar novamente os fios de entrada de alimentação da bobina primária do transformador. Que sai da microchaves e da placa eletrônica. Então uma vez conectado, agora vamos para o teste de alta tensão. Já está descarregado. Desconectamos os bornes do magnetron. Do FA e do F. Na videoaula passada eu ensinei a vocês como detectar Os lados do magnetron. O FA a entrada da válvula e o FA a saída da válvula. Para fazer o teste de alta tensão, é dessa maneira. Desconectamos os fios Pegamos uma luva De borracha Ou uma que vocês tenham aí Um alicate E uma chave de fenda isolada Ligamos o nosso Micro-onda Vocês viram que apitou Chave de fenda isolada Um alicate isolado E uma luva E isolada, viu? E vamos acionar Por 30 segundos Se sair aquele raiozinho de Thor Está tendo alta tensão Então vai indicar que o nosso transformador e o diodo E o capacitor estão bons Saiu de um lado O raio de Thor Mais uma vez Então Indicando Que Está tendo alta tensão Para alimentar o nosso magnetron Então Com esses dois testes Já se certificamos Que o nosso magnetron Está com defeito E não está em curto Um detalhe sobre magnetron Gente Que às vezes Eu vou mostrar para vocês Que às vezes Ele está bom No multímetro Mas não esquenta a válvula O teste com multímetro Não é um teste 100% preciso Como um teste de magnetron A gente só testa o magnetron no local Para ter 100% de certeza Porque ele dá bom no multímetro Dá continuidade na bobina Não vai dar fuga para a carcaça Mas não esquenta a válvula Então esse é um detalhe Sobre o magnetron Muito importante Que vocês têm que saber Agora lembre sempre Quando for fazer o teste De alta tensão Luva isolada Uma chave de fenda isolada E um alicate isolado Viu gente Vamos nessa Então vamos desconectar Mais uma vez O nosso Micro-ondas E vamos mais uma vez Descarregá-lo O nosso capacitor E esperamos por 30 segundos O lembrete de sempre é esse gente O teste de magnetron Feito no multímetro Tanto no analógico Como no digital Só testamos a continuidade Das bobinas E a fuga para a carcaça Se ele estiver em curto Vai ter fuga para a carcaça Se ele Estiver aberto Não tem continuidade Vou mostrar vocês aqui No passo a passo Vou ligar nosso Testezinho novamente E vou colocar agora Na escala de Resistência ômica Bip sonoro Vou botar aqui E vocês vão Observar o bip Eu vou testar aqui Para vocês verem Não vou precisar mais de luva E nem de descarregado Vamos botar aqui Vou botar mais para cá Para vocês verem aí No teste Eu vou colocar aqui Vocês estão vendo O bip está bom O teste Bipando Testamos em cada borne Se bipar As bobinas estão boas Bipou E não pode ter fuga Para a massa Para a carcaça Nem em um borne E nem no outro borne Então aqui no teste Ele está aparentalmente bom A parte da bobina E para a fuga Da massa Mas não esquenta Os alimentos Como vocês viram No início do vídeo Então vamos ter que Substituir Esse magnetron Vou mostrar para vocês aí No passo a passo Como fazer essa substituição Gente Essa aula é muito importante Porque é uma aula Um macete Que eu estou passando Para vocês Para adiantar muito O serviço Você se pegar Pegou o microondas Que está acendendo O painel O display A membrana funcionando Todas as funções Não esquentou Vocês já fazem Os dois testes Que adianta Muito o serviço Então vamos agora Desconectar aqui E tirar Esse Magnetron Já descarregado Podemos manusear A vontade Branquinho Está vendo Todo Interior Antena boa Mas não esquenta Mais uma vez Vou colocar aqui No teste Para vocês verem No passo a passo Bipa E não tem fuga Para a massa Ruim Está aqui em cima Outro do mesmo O Tom Dois M Vou fazer o teste Para vocês verem Que é a mesma coisa E esse está bom Bipa nos bordes E não tem fuga Para a carcaça Entre o borde Vamos reconectar Vamos reconectar O nosso Magnetron Colocando o bom Vamos reconectar Vamos reconectar E os nossos E os nossos Dornos do Magnetron Recapitulando A aula passada Tem o F Que é a entrada da válvula E o F No F No F Ao virar Vai ficar Para o lado De cá No F É ligado Os fios Que vem Do Da bobina Dos 3,5 volts 2,5 volts A bobina Central do Magnetron Que é ligado Que é ligado Ao capacitor Jampiado Ao diodo Então esse fio Que é jampiado Do transformador Você já sabe Que é no F E o fio Da bobina Dos 2,5 volts Que não tem jampi O que é só É ligado no F A No saída da válvula Então você já sabe O A Que tem o jampi A bobina Dos 2,5 volts Jampiada Que é ligada No capacitor Junto com o diodo F do Magnetron E a bobina Dos 2,5 volts Que não tem jampio Que é um fio Só ligado no F Então não tem como errar Então vou ligar Para vocês agora Para vocês verem Aí no passo a passo Que vai esquentar O alivio Vou conectar Nosso micro-ondas Aqui mais uma vez E vou acioná-lo Por um minuto Que é uma potência Boa para saber Se o Magnetron Aprovou Então vamos lá Um minuto Então galerinha Professor Marinho Espero ter ajudado Aí com essa videoaula Ensinando Quando devemos Fazer o teste De alta tensão Só quando o aparelho Não aparentar Curto-secult Teste de voltagem Para saber Se o defeito É na parte de alta Desconectamos O fio Do transformador Da bobina primária E colocamos O multímetro Na escala AC Corrente alternada E medimos A tensão Deu de acordo Com a região Placas e micro-chaves Boas Restando Parte de alta Conectou A bobina primária Novamente Desconectou Os fios Do transformador Uma luva Isolada Um alicate Uma chave De fenda Isolados Acionou Fez o teste Se deu Outra tensão Magnetron Direto Então galerinha É isso aí E o lembreto Que o teste Do magnetron Não é 100% De certeza No multímetro Aí gente Super quente Fumaçando Olha que é fumaça Vocês viram Que é outra Não fumaçou Desse jeito Então galerinha Professor Marinho Espera ter ajudado Quem gostou Dá aquele like Se inscreve No canal Faz um comentário Compartilha o vídeo Olha a fumaça aí Show de bola Vídeo aula dada Serviço pronto Dinheiro no bolso Cliente satisfeito Fui galerinha E é nóis Troca do Magnetron